SMS-C Ilimitado envia até 100.000 SMS por dia direto de seu computador. O SMS-C Ilimitado é líder nacional em custo-benefício no envio de torpedos para todas as operadoras de celulares. Usa o modem 3G para acesso às redes de telefonia e envia até 100.000 SMS por dia. 89% dos SMS são lidos na hora, 96% são lidos no mesmo dia. Sem mensalidade, sem anuidade, suporte grátis, licença definitiva. Ainda te damos 100.000 números de celular, da sua região junto com o programa. Esta é a tela principal do programa. Para escrever uma nova mensagem clique no menu Compose. No campo Subject coloque o assunto de sua mensagem SMS. E no campo Message digite ou cole sua mensagem de até 150 caracteres. Agora clique no menu Contacts. Irei agora lhe ensinar como importar contatos de telefone celulares de uma base de dados que iremos lhe enviar para o programa facilmente. Observe o menu Import e clique nele e irá abrir uma janela para escolher o arquivo com seus números de telefone celular de seu computador. Clique em Browse e escolha sua lista de telefones. Clique em Next para importar. Next e Next novamente. Por final clique em Import e em Done e pronto já está importado. Temos agora neste exemplo 8.715 contatos. Agora clique novamente no menu Compose e em seguida clique em Send to Outbox. Antes disso escolha a opção All Contacts. Agora sim clique em Send to Outbox. Observe que no menu lateral Outbox tem 8.715 E-Miles ou seja na caixa de saída pronta para envio. Agora o passo final para enviar seus SMS e torpedos facilmente. Conecte seu modem 3G desbloqueado da time com créditos na entrada USB de seu computador ou notebook. Fique tranquilo pois pagar apenas o dia que enviar SMS R$ 0,50 por dia e pode enviar torpedos ilimitados. Agora clique no menu Fone. Em seguida clique no menu Update ou atualizar. Note que o programa irá identificar automaticamente e o seu mini modem 3G já está quase pronto para enviar. Pronto viu como é fácil agora clique por final em Outbox para começar os envios de forma automática e observe a contagem dos envios. Clique em Send para enviar. Observe os envios. Este foi o tutorial de como enviar SMS e torpedos ilimitados. Obrigado. Acesse o site no link abaixo do vídeo e peça já o seu SMS ser ilimitado.